Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma decoração de bolo aqui no Mundo Doce da Mário. Hoje eu trouxe pra vocês um bolo no tema pepa que muitos de vocês me pediram, tá bom? Então vamos lá, eu tenho aí um bolo de 15 cm de diâmetro por doze de altura, massa de chocolate, manteiga da Mário e recheio de coco. Tem receita da massa e do recheio aqui no canal, tá bom? Agora eu tô passando aí a minha pré-camada que eu fiz com chantininho estabilizado com pó pra glacê real. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações pra não perder nada. Agora eu tenho um pouco de chantininho que eu tingi com o corante da FAB verde folha. Coloquei só um pouquinho pra não ficar uma cor muito escura, eu quero cores mais suaves pra combinar com o tema. Então eu coloco o meu chantininho na manga de confeitar e eu vou fazer as primeiras camadas de verde, representando o gramado do nosso bolo, a parte de chão, né, do nosso bolo. Então eu coloquei aí três camadas, mas eu queria que esse verde aparecesse um pouquinho mais, porque ainda sobrou muito espaço pra entrar outra cor. Então eu coloquei mais uma camadinha de verde pra ele poder sobressair, porque a camada de baixo ela sempre desce um pouquinho, não sei porquê. Então eu coloquei o verde, aí depois eu pego um chantininho branco e eu coloquei um pouco de azul. Azul comum da FAB, né, não tem nome nenhum específico. E eu não misturei muito, eu misturei só um pouco. Só o suficiente pra não ficar pedaços de aquelas partes cheias de corante. Então eu misturei um pouco e agora eu vou fazer as próximas camadas, todas em azul. Ficou um azul bem forte, não ficou tão clarinho, né, aquele azul tão clarinho. E eu também não misturei muito, então ficou legal no final das contas, tá? Deu um bom contraste aí com o verde. O verde tá bem clarinho, ficou um azul ok, aceitável, né, pra céu. E vai ser legal que vai dar um destaque pro próximo passo que a gente vai colocar aí. Mas antes disso a gente começa alisando o nosso bolo. Gente, se você quer comprar uma máquina de cartão e ainda não tem, tá procurando, tá pesquisando, eu indico pra vocês a máquina de cartão que tá aqui no box de informações. É só clicar no link, fazer a sua compra, você vai ganhar 50 reais de desconto com o meu link. E vai pagar menos de 70 reais, lembrando que é uma taxa única, tá bom? Não tem mensalidade, essa maquininha não tem mensalidade, rápida e fácil de usar. Depois que eu alisei o meu bolo, eu venho fazendo as minhas esquinas, tá? Esse caso aí, eu acho que a decoração, ela pede um pouco das esquinas bem feitinhas mesmo. E gente, lá, quando eu tava colocando a parte verde, ficou uma parte do... da linha verde sem chantininho. E aí depois eu deixei pra lá, deixei ela pra lá. Aí vim com um azul por cima. E o que aconteceu? Ficou uma bolha ali de ar. Então, conforme você vai alisando, você vai mexendo, essa bolha, ela vai inchando, inchando, inchando e ela estoura. Então, pode estragar a sua decoração. Como eu já tinha alisado, já tinha feito quina, eu não queria mais ficar alisando. Então, eu só furei a minha bolha e depois eu vou tampar esse buraquinho com outro detalhe. Pra não precisar alisar de novo o meu bolho, não precisar fazer quina de novo, tá bom? Nesse caso, eu tinha essa possibilidade. Se fosse um trabalho diferente, onde eu não pudesse tampar esse buraquinho, eu teria que estourar essa bolha e preencher com chantilly e depois alisar esse bolo novamente. Refazer as quinas com um pouco menos de trabalho, né? Porque já tá alisado. Mas aí, nesse caso, não precisou. Eu tenho aí um bico perlé no meu kit de bico, né? Aquele kit de bico do Mercado Livre. Tem de 0 a 5. Esse aí é o número 4, tá bom? É o segundo maior. E aí, eu vou fazendo as minhas nuvens. Então, eu faço a bolinha, aperto, 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 aperto. Quando tá no tamanho que eu quero, eu giro e tiro o meu bico. Paro de apertar e giro o meu bico. Paro de apertar e giro o meu bico, tirando ele da bolinha, tá bom? Aí, agora eu vou tampar aquele buraquinho. Ficou uma nuvem um pouquinho mais baixa, mas ok, não tem problema nenhum. Ela ainda está no céu, tá? Que fique bem claro. Quase chegando na Terra, quase. Mas ela ainda está no céu. E fui fazendo, gente, ao redor da... De toda essa parte aí, né? As nuvenzinhas. Esse bolo foi o seguinte. Eu encomendei o topper com uma pessoa diferente, tá? Porque foi um kitzinho com outras coisinhas também, que veio junto com esse topper. E aí, pra minha surpresa, quando eu cheguei lá na hora, O topper veio sem recortar e sem... Sem recortar e sem os palitos. Então, eu tive que improvisar. Vocês vão ver já já. Agora, eu estou utilizando o bico 233, que é o bico chuveirinho. O que que eu fiz? O mesmo esquema do céu. Né? Eu peguei um pouco de chantilly branco, coloquei um pouco de verde comum e verde limão. E dei uma misturada de leve. Vocês estão vendo que tem umas partezinhas brancas, umas partes verdes mais claras, Outras partes, verde mais escuro. Pra dar uns tons diferentes, assim, nas graminhas, sabe? Fui fazendo só no rodapé do nosso bolo. É... Eu acho fofo demais. É um trabalhado que eu amo fazer, do bico chuveirinho. Sempre que tem paisagem, eu gosto de fazer. E eu gosto muito de usar o bico chuveirinho, que é o 233. Caso você não tenha esse pequenininho, você pode usar o bico chuveirão, que é o 234. Só que ele é um pouco mais grosseiro, digamos assim, tá? O bico chuveirinho é bem mais delicado. Lembrando que se o bolo for muito grande, você vai sofrer pra fazer muitas graminhas com o bico chuveirinho. Porque acaba doendo a mão. Mas no final, vale muito a pena. Porque eu acho que fica um trabalhado muito bonitinho. Esse é o resultado do bolo sem o topper. E eu já vou mostrar pra vocês o bolo com o topper. Como eu disse, eu tive que improvisar um pouco, mas no final deu certo. Esse é o resultado final do bolo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal, se não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, arroba Mundo Doce da Mari. E se não participa do grupo e da página do Face, Mundo Doce da Mari também. Um beijão pra todos e até um próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!